Já estão disponíveis no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, os gabaritos oficiais do Enem 2022. As provas foram aplicadas nos dois últimos domingos, dia 13 e 20 de novembro. Cerca de 2,5 milhões de estudantes participaram de pelo menos um dia de prova nas modalidades impressa ou digital. O INEP divulgou também os cadernos de prova completos com todas as questões aplicadas nesta edição. O material está separado de acordo com as cores dos cadernos e por dia da aplicação. O exame teve uma questão de matemática anulada. O número da questão varia de acordo com o caderno. Mesmo com os gabaritos das provas em mãos, ainda não será possível saber qual foi a nota da prova. Isso porque o Enem utiliza como método de correção a chamada Teoria de Resposta ao Item, TRI. As notas variam de acordo com os acertos e erros dos alunos em cada prova. Os resultados finais serão divulgados no dia 13 de fevereiro de 2023, na página do participante. Os resultados finais serão divulgados no dia 13 de fevereiro de 2023, no dia 13 de fevereiro de 2023, no dia 13 de fevereiro de 2023.